Cem anos se passaram, Venâncio viveu a vida De amor e alegria, ela festa todo dia Ei, boiadeiro! Ei, boiadeiro! Ei, boiadeiro! Ei, boiadeiro! Lembrando o céu, a voz de Deus falou Lembrando o céu, a voz de Deus falou Do cavalo, a raiola Do céu, a lua, do vento, a chuva Você, boiadeiro, me vê E hoje, no terreiro Abençoa os filhos de um paná É do sábio verdadeiro Em nome de Oxalá, nosso Senhor E hoje, no terreiro Abençoa os filhos de um paná É do sábio verdadeiro Em nome de Oxalá, nosso Senhor E aí, boiadeiro E aí, boiadeiro E aí, boiadeiro E aí, boiadeiro O céu, a lua, do vento, a chuva Do céu, a lua, do vento, a chuva Abençoa os filhos de um paná É do sábio verdadeiro Em nome de Oxalá, nosso Senhor E hoje, no terreiro Abençoa os filhos de um paná É do sábio verdadeiro E aí, boiadeiro I. G. 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 F. Getuar, meu pai